Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as informações do Poder Executivo Federal. A proposta de emenda à Constituição que estabelece regras para o controle de gastos públicos foi defendida ontem no Senado pelo secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, Mansueto Almeida. Eu vou voltar a falar com a repórter Paola de Hort, que está no Palácio do Planalto e tem os detalhes para a gente desse assunto. Paola. José Luiz, o secretário Mansueto de Almeida fez uma defesa da proposta de emenda à Constituição que coloca um teto para o aumento dos gastos na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. O secretário apresentou um diagnóstico da evolução do crescimento das despesas no Brasil. Segundo ele, em 1981, os gastos primários, que são os gastos que mais comprometem o crescimento da dívida brasileira, eram de cerca de 10% do PIB e hoje já somam quase 20% do PIB. Ele fez também uma comparação com outros países e disse que no Brasil os gastos públicos totais somam 43% do PIB, sendo que nos países desenvolvidos esse número é de apenas 39% e em outros países em desenvolvimento é de 31,5%. O secretário disse que é preciso debater esse tema em exaustão com os parlamentares e também disse que é preciso estabelecer uma PEC da reforma da Previdência e que sem a aprovação dessas duas PECs, o ajuste fiscal pode ficar comprometido. José Luiz. Obrigado pelas informações, Paola. Bom trabalho para você aí. E o governo federal se prepara para a volta do crescimento econômico já em 2017 e vai investir nos fundos de desenvolvimento regional. Os detalhes com a repórter Carolina Becker. A previsão oficial para o crescimento do PIB, que mede o valor dos bens e serviços produzidos pelo país em determinado período de tempo, foi reestimada. Ela passou de 1,2% para 1,6% na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com esse foco, o Ministério da Integração Nacional se prepara para apoiar o setor produtivo privado com a maior oferta de recursos da história para os fundos regionais. Esses recursos serão de R$ 117 bilhões nos próximos quatro anos. O dinheiro vai atender a projetos produtivos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Segundo o ministro Hélder Barbalho, o objetivo é criar condições para a retomada de investimentos e também estimular a geração de emprego e renda no Brasil. Nós ofertamos ao mercado, ofertamos ao setor, seja do agronegócio, ao setor produtivo como um todo, à indústria, a prestadores de serviço, que os mesmos possam captar esses recursos a níveis e taxas absolutamente excepcionais e oportunas para que isto possa representar novos empreendimentos, ampliação de outros e geração de emprego e aquecimento econômico para estas regiões do Brasil. O novo remédio para o controle do colesterol foi aprovado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E a Gabriela Noronha, ao vivo, tem as informações para a gente sobre essa novidade. Gabriela. Oi, Gisa Luiz. Olha, cerca de 40% dos brasileiros têm colesterol alto, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esse novo medicamento, que foi aprovado pela Anvisa, ele pode ser uma alternativa e uma nova alternativa para os pacientes que não conseguem reduzir os níveis de colesterol com os medicamentos já existentes no mercado. O princípio ativo do remédio, ele aumenta o número de receptores disponíveis para remover o LDL, que é o colesterol ruim. O colesterol, ele pode ser considerado uma gordura produzida pelo corpo, que desempenha aí funções essenciais, como a produção de vitamina D e hormônios. Porém, em excesso, ele é prejudicial à saúde, pois aumenta o risco de doenças cardiovasculares. José Luiz. Obrigado, Gabriela, pelas informações aí direto do Ministério da Saúde. História, cultura, natureza. Você acha que conhece tudo da região sudeste? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo apresentam na Casa Brasil o melhor de cada estado. Uma iniciativa do Ministério do Turismo. A repórter Luana Karen foi até o Boulevard Olímpico para conhecer a exposição. Música típica E animação bem brasileira. Na Casa Brasil, foi dia de mostrar o que o sudeste tem de melhor para o mundo. evento que pôs para dançar a Josimere e a neta, de apenas dois anos. Tá maravilhosa a organização, tudo muito perfeito. Tô encantada. De São Luís do Paraitinga, interior de São Paulo, o grupo Charanga do Quandô veio para apresentar marchinhas de carnaval. Música Aqui no estande de Minas Gerais, o visitante pode experimentar algumas das delícias da região. A gente tem, por exemplo, o doce de Goiabá da Cascão, o queijo e a cachaça. E eu que não sou boba nem nada, vou provar os três, começando com o doce. Vamos no queijo. E vamos terminar com a cachaça. Saúde! Aê! No estande de São Paulo, o cafezinho fez sucesso. Música Teve também artesanato do Rio de Janeiro, como as peças feitas pela Janaína. É muito legal, as pessoas do mundo inteiro estão aqui, estão olhando o nosso trabalho, e isso é muito importante para a gente. A mistura de povos de diferentes cantos do planeta encantou este artista plástico de Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, que aproveitou a oportunidade para mostrar o trabalho. Tem várias pessoas, várias do mundo inteiro, então é a oportunidade de mostrar o trabalho não só para onde eu sou, mas para o mundo inteiro também, né? A Casa Brasil está aberta das 10 da manhã às 8 da noite. A entrada é gratuita e, a tirar pela impressão dos visitantes, a diversão é garantida. Música Amei, amei. Aí, que coisa maravilhosa. Ó, eu adoro. Andando pelo estande, olhando em volta, você pensa, tipo, nossa, eu gosto muito do meu país, meu país é maravilhoso, tem muita coisa incrível por aqui. Música Música E esta edição termina aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 11 da manhã, com mais um Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música